Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.regettvplus.com.br O compromisso do presidente Bolsonaro com o controle de gastos traz à tona a pressão por uma reforma administrativa. O texto está pronto desde o início do ano, mas ainda não foi enviado ao Congresso. Pressionado por instabilidades no Ministério da Economia e por pedidos de aumento de gastos, o presidente Jair Bolsonaro se viu obrigado a fazer sinalizações ao ministro Paulo Guedes e a manutenção de uma política de controle de despesas. No entanto, esses acenos trouxeram de volta as cobranças pelo envio da reforma administrativa ao Congresso. O texto está pronto desde o início do ano, mas ainda não foi apresentado aos parlamentares por decisão do próprio presidente, que avaliou não ser o momento político ideal para entrar nessa discussão. A demora em tocar a reforma administrativa levou ao pedido de demissão de Paulo Ebel do cargo de secretário de desburocratização na última terça-feira. A saída dele e de outros integrantes da equipe levou a especulações de que o governo poderia seguir um caminho oposto ao prometido quando o assunto é controle de gastos. Após reunião com ministros e com os chefes do Legislativo na noite de ontem, Bolsonaro citou a reforma administrativa como uma das prioridades, mas não deu data para enviar a proposta ao Congresso. Questionado hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão também não quis fazer previsões. Olha, mais uma vez eu digo para vocês, já falei, a reforma está pronta, ela já está pronta desde o começo do ano, compete ao presidente, por meio de uma decisão política, arremetê-la ao Congresso. Acho que o Congresso está com boa vontade para receber essa reforma e trabalhar nela. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu que a proposta seja encaminhada o quanto antes e disse que o Congresso tem condições de discutir as reformas administrativa e tributária ao mesmo tempo. A administrativa do governo tem uma proposta pronta, nós vamos tentar convencer o presidente que ele pode enviar, que ele vai enviar, e que nós não vamos ter desgaste, nós vamos ter apoio da sociedade para que a gente possa, não é cortar, perseguir servidor, muito pelo contrário, é valorizar o servidor e valorizar o mais importante que é a qualidade do serviço público para o cidadão. Segundo o Instituto Millennium, em 2019 o Brasil gastou cerca de 930 bilhões de reais com o pagamento de salários de servidores públicos federais, estaduais e municipais. O valor corresponde a 13,7% de todas as riquezas produzidas pelo país e é o dobro do que é investido em educação. Por mexer na estrutura do serviço público, a reforma administrativa enfrenta muita resistência da categoria dos servidores, que tem forte influência sobre o parlamento. Para tentar reduzir essa resistência, a proposta elaborada pelo governo prevê que as mudanças atinjam apenas os servidores que ainda vão entrar na carreira e não os que já estão em atuação.